Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais uma dica de direito consumidor. Hoje a gente vai falar sobre corte de água, corte de energia. Infelizmente a gente passa por um momento difícil, muitas pessoas às vezes não conseguem o dinheiro para pagar suas contas de água e energia. Então você consumidor que está nessa situação difícil tem que saber algumas coisas. Uma delas é que existe a obrigatoriedade de você ser informado desse corte de energia, que haverá o corte de energia, haverá o corte de água em função do inadimplemento e a partir de que data ocorrerá o corte. Assim também como esse corte deve ser dado em horário comercial. Além do mais, o corte não pode ser feito em dias de sexta, sábado, domingo, feriados e dias anteriores a feriados. Então, ocorrendo em qualquer dos dias desses indicados, evidentemente que o consumidor está sendo lesado e ele pode sim buscar a responsabilização da empresa que fez o corte indevido ou pelo menos no momento indevido. Tá joia, turma? Essa é a nossa dica da semana. Semana que vem a gente vai buscar trazer mais algum assunto aqui. E sempre digo, estamos abertos para conversar. Qualquer dúvida que tiverem é só mandar no directo, qualquer assunto que queiram também. Tá joia? Muito obrigado. Um abraço.